Esse é o canal Espírita Responde número 27 e hoje nós vamos falar mais um pouco sobre Quiron, o planeta primitivo, que será o local de destino de muitos de nós que não conseguirmos o merecimento e as condições para reencarnar na Terra a partir do ano de 2057. Na verdade ele não será, ele já é desde a Segunda Guerra Mundial. E vamos ver aqui também, vamos analisar se Jesus irá reencarnar em Quiron assim como ele reencarnou aqui na Terra quando o nosso planeta ainda era um planeta primitivo. Fala meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral. Muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. Então esse é o quadro Canal Espírita Responde e se você tiver alguma dúvida que você queira que seja respondida em vídeo, basta você enviar a sua pergunta para esse endereço de e-mail que está aparecendo na sua tela, canalespiritarresponde.com, tudo junto, tudo minúsculo e sem acento. Os vídeos do quadro Canal Espírita Responde vão ao ar toda sexta-feira às 11h30 da manhã. Mas você pode continuar enviando suas perguntas também nos comentários dos vídeos porque eu respondo por lá também. Tá bom pessoal? Eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, dar um joinha aqui nesse vídeo, compartilha, comenta, pois assim você estará ajudando na divulgação da doutrina espírita e divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. E a pergunta de hoje foi enviada pela amiga Viviane Rodrigues e ela diz o seguinte, na verdade são algumas perguntas. Muito obrigado ao professor Luiz Fernando por me ensinar tanto, estou tentando praticar uma reforma íntima. O planeta Quiron é primitivo, a minha pergunta é sobre a evolução desse planeta, vai ser igual a terra ou vai ser melhor? As pessoas podem, eu acredito que seja, evoluir mais os bichos e a natureza? E a religião, vai ser uma cópia do que foi aqui? Jesus também vai reencarnar em Quiron? Obrigada pela atenção. Viviane, muito obrigado pelas perguntas, são excelentes, são temas bem bacanas aqui então para o nosso vídeo e vamos lá então. Bom pessoal, essa pergunta, se Cristo vai reencarnar lá em Quiron, é um tanto quanto complexa de se responder, pois tudo vai depender de como a humanidade em Quiron irá conduzir o seu progresso. Mas por que Jesus reencarnou na terra? Porque ele é o governador espiritual do nosso planeta, e não só do nosso planeta, mas de quatro outros planetas. Olha só pessoal, ele é o governador espiritual de um planeta que está no sistema de sírios, ele é o governador espiritual de um planeta que está no sistema de capela, ele é o governador espiritual da terra, do nosso planeta, ele é o governador espiritual de Quiron, e ele está formando um novo planeta, onde ele será também o governador espiritual. Mas é importante pessoal, não confundir o planeta Quiron com o corpo celeste, que foi descoberto no ano de 1977, classificado como um asteroide. Quiron, que nós estamos falando, é um planeta em um outro sistema solar. Não sabemos exatamente onde, mas sabemos que é um planeta primitivo, para onde muitos espíritos da terra estão sendo degredados desde a Segunda Guerra Mundial, para lá eles continuarem as suas reencarnações. Eu vou deixar aqui pessoal, um link para a playlist sobre a transição planetária. Eu vou deixar esse link então aqui na descrição desse vídeo, e no card final que vai aparecer mais ou menos por aqui, então no final desse vídeo. São vídeos sobre a transição, onde você pode encontrar todas as respostas sobre esse assunto. Mas então pessoal, para que a gente tenha uma noção, se Jesus irá encarnar em Quiron, assim como ele encarnou aqui na terra, nós temos que entender então o porquê ele aqui encarnou. Qual foi o propósito então dessa encarnação dele aqui na terra, há pouco mais de dois mil anos, né? No livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, ele, através da mediunidade do nosso amado Chico Xavier, ele nos fez algumas revelações muito interessantes. Olha só. Jesus e outros espíritos de sua comunidade de seres angelicais e perfeitos, já se reuniram nas proximidades da terra, para a solução de problemas decisivos da organização e direção do nosso planeta, por duas vezes no curso dos milênios conhecidos. A primeira, durante a formação de nosso planeta, e a segunda, quando se decidia a vinda do Senhor à face da terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. E nós sabemos, pessoal, que houve um terceiro encontro dessa magnitude, no dia 20 de julho do ano de 1969, data em que o homem pisou pela primeira vez na lua. Isso porque houve uma preocupação dos governadores espirituais dos outros planetas do nosso sistema solar. Eles temiam, então, que a humanidade terrena enviasse armas nucleares para a lua. Então, eles queriam que as potências angelicais que governam o nosso sistema solar cobrassem da humanidade terrena todos os débitos que nós contraímos durante a nossa estada aqui no planeta. Eu explico tudo isso, então, nos vídeos dessa playlist da transição planetária. Se você ainda não viu, é importante que você veja para você entender bem sobre esse assunto. Mas, então, pessoal, nós vemos que Jesus sempre esteve presente aqui no nosso planeta. Esses três encontros aqui que eu mencionei foram encontros dele com espíritos angelicais aqui no nosso planeta, mas ele mesmo está sempre por aqui, seja pessoalmente ou seja através dos seus emissários, dos seus mensageiros. E Jesus viu que os caminhos que a humanidade estava seguindo eram contrários aos caminhos que levam até Deus, até o nosso Pai, até o nosso Criador. Então, ele se voluntariou para encarnar e servir de modelo a ser seguido pela humanidade terrena para que nós pudéssemos, então, trilhar o caminho correto até o nosso Pai. Ele viu, então, essa necessidade de ele estar aqui pessoalmente e, então, foi feito um trabalho muito complexo de cerca de dez séculos para que o nosso Mestre se rebaixasse energeticamente e pudesse, então, encarnar em um corpo tão grosseiro como o nosso, um corpo compatível com o planeta de provas e expiações, que é a Terra, né? Naquela transição entre o planeta primitivo e o planeta de provas e expiações que nós somos hoje. E, além disso, pessoal, espíritos tiveram que vir de outros orbes, principalmente do planeta lá do sistema de Sírios, como José e Maria, por exemplo, né? Que aqui encarnaram também e para auxiliar o nosso Mestre na sua missão de amor e de piedade, ou seja, a encarnação dele aqui na Terra foi algo muito complexo. Então, tudo vai depender de como a humanidade, em Quíron, irá, digamos, conduzir os seus caminhos, né? A sua evolução moral e espiritual através das reencarnações. E, claro, se o nosso Mestre julgar que é preciso que ele encarne lá para servir de modelo àquela humanidade, certamente ele irá fazer isso, pois ele ama a todos, independente de onde as pessoas estejam, independente do grau evolutivo em que elas se encontram. Agora, a amiga Viviane ainda fez duas outras perguntas, né? Nesse meio, ainda sobre Quíron. Ela quer saber se a evolução em Quíron, a evolução da humanidade, dos seres vivos lá, se essa evolução será igual aqui na Terra e ela quer saber também sobre as religiões que surgirão lá. Bom, por que que parte da humanidade terrena está sendo degredada para lá, né? Para Quíron. Quem acompanha aqui o canal há mais tempo sabe que é devido, então, à transição planetária. Hoje o nosso planeta, como vocês sabem, é um planeta de provas e expiações e a partir do ano de 2057 ele começará uma nova etapa onde a vida aqui será muito melhor do que é hoje. Nosso planeta passará a ser um planeta em regeneração até que no futuro ele seja um planeta completamente regenerado. E só poderão reencarnar aqui, nessa nova fase da Terra, a partir do ano de 2057, aqueles espíritos que vibram de acordo com um planeta melhor em regeneração. Então, pessoas voltadas ao crime, à corrupção, a qualquer nível de corrupção, a degradação ambiental, aos vícios, pessoas materialistas voltadas para a sensualidade que pregam e incentivam pautas totalmente equivocadas que vão contra a evolução moral e espiritual da humanidade, pessoas voltadas à guerra, à violência, enfim, todas essas pessoas estão sendo degredadas para Quíron e muitas outras também serão, né? Degredadas, exiladas nesse planeta primitivo. Ah, mas o espírito não regride, então teria que ser em outro planeta de provas e expiações. Não, pessoal, não é assim que tem que ser, até porque isso não é uma regressão do espírito. Mas para esses espíritos que não conseguirem, então, essa condição e merecimento para estarem na Terra a partir de 2057, é porque um planeta de provas e expiações não é mais suficiente para que esses espíritos evoluam, né? As provas e expiações desses planetas não são suficientes. Então, eles têm que continuar reencarnando em um planeta primitivo para que lá, através de lutas dificílimas, eles possam se depurar e começar a trilhar o caminho correto. E aí, pessoal, nós entendemos que provavelmente a evolução em Quirom será semelhante à evolução da Terra, pois lá estarão espíritos provenientes da Terra. E apesar da gente reencarnar com o véu do esquecimento, nossas opiniões, nossas aptidões e nossas tendências são preservadas. Nós esquecemos apenas no nível consciente, pois no nosso subconsciente está tudo lá gravado e bem vivo. Ou seja, até que a humanidade em Quirom mudem essas tendências que levou elas até lá, a evolução em Quirom, então, provavelmente será semelhante à evolução da Terra. Isso também em relação às religiões. Provavelmente, o modelo de religiões será mais ou menos parecido com o nosso devido a essas tendências e aptidões preservadas no subconsciente. E como não ser degredado para Quirom? Tenho certeza que muitos de vocês devem estar perguntando isso. Como adquirir o merecimento, então, para poder continuar a reencarnar na Terra em regeneração, a partir do ano de 2057? Praticar a reforma íntima. Esse é o caminho, pois com a prática, então, da reforma íntima, nós acabamos nos tornando pessoas melhores, porque nós vamos nos conhecendo, conhecendo a nós mesmos, e assim a gente consegue ter uma noção daquilo que a gente precisa mudar para melhor. Praticando a reforma íntima, a gente consegue colocar em prática aquilo que Cristo nos ensinou, orar e vigiar. A oração, a oração, claro, ela é a nossa ponte com a espiritualidade, e esse vigiar, o que é? É vigiar os nossos pensamentos, as nossas palavras, e as nossas atitudes, para que a gente possa ser pessoas sempre melhores. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, um link para o vídeo mais importante do canal até hoje, que é o vídeo sobre a reforma íntima, onde eu trago para vocês 20 exercícios ensinados pelo nosso amado Chico Xavier, exercícios que vão te possibilitar colocar a sua reforma íntima em prática agora, que irão fazer com que você pratique a sua reforma íntima a partir de agora. Eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo, confere aí, se você está inscrito no canal, se você deu um joinha aqui nesse vídeo, um fraterno abraço a todos e que assim seja.